Você vai participar de um curso na CBF juntamente com o Tiago Costa Leitão? Exatamente, a gente foi convidado a participar do curso FIFA RAP, um curso em que a FIFA procura aperfeiçoar a arbitragem no mundo inteiro, e no caso a CBF está encabeçando aqui no Brasil, e vem convidando os seus árbitros que fazem parte do quadro da CBF. No caso, aqui no Piauí, eu como árbitro central e o Tiago Costa Leitão como árbitro assistente. Praticamente todos os estados têm os seus representantes, e neste curso lá a gente vai procurar aperfeiçoar as técnicas de arbitragem, bem como deslocamento, movimentação gestual, enfim, procurar também colocar em prática as orientações que a FIFA repassa para todas as federações e confederações. Dib, como avaliar a atuação dos árbitros do Campeonato Piauiense Sub-19? Bom, Filipe, a arbitragem a gente sabe que requer muita concentração, muita atenção, né? E eu não pude acompanhar todos os jogos porque geralmente a gente está viajando, né? A serviço da arbitragem, mas acompanhei alguns jogos e gostei da atuação de alguns árbitros jovens, né? Dessa última turma e que, claro, tem que estar acertando alguns detalhes, mas eu acredito que com o ritmo de jogos eles venham a melhorar cada vez mais. Sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol, você vai optar portuguesa e madureira pela Série C do Brasileiro. Exatamente. A gente foi designado para este jogo que acontecerá na cidade de São Paulo, no estádio Canidé, dia 17. E estamos preparados para trabalhar em mais este jogo de competição nacional, né? Onde a arbitragem piauiense sai daqui do eixo norte e nordeste e vai para a região sudeste. A gente sabe que a visibilidade é bem maior e a gente tem consciência de que estamos preparados para desempenhar um bom trabalho lá, representando bem a arbitragem piauiense.